Salve manos, geração gamer na parada e hoje é dia de construirmos juntos a carreira de uma das novas joias raras do futebol brasileiro O garoto Wendrick que surgiu lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior com golaços, super assistências e chamando a atenção do mundo da bola Vai se tornar hoje jogador profissional aos 16 anos de idade no Palmeiras Mas e aí, será que ele vai se tornar realmente um super jogador? Aquele cara que vai brigar e conquistar até The Best, bola de ouro Ou vai se tornar mais uma daquelas super promessas do mundo da bola que surgem jogando muito e acabam se perdendo ao longo da carreira E se tornam nada mais, nada menos que um jogador comum Comenta aí que eu quero saber, a gente vai simular no mínimo 10 temporadas e vamos descobrir essa parada toda Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e cara, detona no like se querem mais vídeos desse tipo E se liguem, o Wendrick tem 60 de over apenas aos 16 anos, ele tem potencial muito bom cara E a aceleração dele é o melhor quesito, é 82, mas tem 80 em ritmo, tem 79 em pique, agilidade também é excelente 76 pela idade, ele vai ser um cara muito habilidoso e veloz Ele tá aqui no Palmeiras, a gente tá no modo carreira Mas a primeira oferta que surgir, a gente já é obrigado a vendê-lo E vamos acompanhar ao longo de várias e várias temporadas Como ele vai se desenvolver, se ele realmente vai se tornar um bom jogador E pra ficar ainda mais completo mano, a gente tá jogando, Sul-Americana tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil tem de tudo Inclusive o Campeonato Paulista que é onde ele faz sua estreia contra a portuguesa, a Lusa E olha só hein, Supercopa do Brasil, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense e venceu 4x1 no agregado E o Palmeiras bateu nos pênaltis cara, 4x3, tá na decisão aí do Campeonato Paulista E o Santos é o adversário, bateu o São Bento por 2x0 Simulação rápida aí da decisão, deu um empate hein, lá na Vila Bilmiro Tem até entrevista aí do nosso técnico, que já não é mais o Abel Ferreira mano Ele tá metendo ferro ali no Gustavo Scarpa O Hendrick ainda não vimos artilharia pra saber se ele tá indo bem Grande decisão, jogo da volta, o Palmeiras também como bateu o Corinthians foi nos pênaltis mano E o Hendrick não fez gol e aparentemente também não bateu pênalti E olha só cara, o Hendrick não começou tão bem Ele conquistou aí a Supercopa do Brasil e também o Campeonato Paulista Porém não fez nem um gol véi, jogou 4 partidas zerado Temporada terminou, o Palmeiras foi o campeão brasileiro aí com 81 pontos Os Corinthians, Flamengo e Galo, o Inter e o São Paulo fecham o G6 Já na Copa do Brasil, o Palmeiras também conquistou mano Meu Deus, 2x1 pra cima do Inter no segundo jogo, 4x1 no agregado Já a competição mais importante do planeta aí pro Palmeiras O time perdeu na decisão véi Deu o River Plate, aliás contra o Atlético Paranaense né O Palmeiras sequer chegou na final Ele parou nas quartas perdendo pelo próprio campeão River Plate Artilheiro do Brasileiro, o Gabigol fez 17 ao lado do Luan Luan do Corinthians Mas e o Hendrick? Sequer o cara aparece aí mano Nos 25 primeiros colocados aí da artilharia na Libertadores Ele fez 2 gols apenas e na Copa do Brasil 1 Pra essa nova temporada o garoto Hendrick subiu 2 pontos em overall Não é grande coisa mano Pra quem quer se tornar um grande jogador do futebol mundial Será mano? Bora pular mais uma temporada Olha só hein, Palmeiras campeão mais uma vez agora com 87 pontos A gente segue bancando o Hendrick aí como titular do time Porém mano, 21 jogos, 3 gols apenas e 1 assistência É realmente ridículo o início da carreira dele aí Parece que ele vai subindo de 2 em 2 molecada Ó, terceira temporada tá com 64 agora e ainda não tem oferta pra sair do Palmeiras Saca que o Palmeiras cada ano que passa mano vai somando mais e mais pontos agora Foi campeão de novo, tricampeão com 93 pontos E vamos ver aí a artilharia na Libertadores eles ainda não venceram O artilheiro foi do Palmeiras mas não foi o Hendrick e o Dudu marcou 21 gols cara E o garoto Hendrick não aparece novamente na lista aí dos 25 melhores Cara, tá difícil pra ele Copa do Brasil dessa vez não deu aí pro Palmeiras O Galo venceu mano E olha só o Mundial de Clubes O Santos bateu o Real Madrid véi Que loucura Sul-americana o Colom venceu O Palmeiras estava na liberta E ele perdeu também a Recopa né O Santos que disputou com o Inter E o Paulistão também o Palmeiras perdeu O Peixe meteu 2 a 0 O Palmeiras só venceu realmente o brasileiro A lista de artilharia também do Paulistão O Hendrick não aparece nos melhores Muito menos Libertadores Caraca véi, tá muito bugado isso O Hendrick disputou 5 jogos a mais né 26 em relação a última temporada Fez 2 gols o mesmo que a última Porém uma assistência a mais 2 A média dele foi de 6.7 a nota Tá tudo programado aqui cara Tem vários jogadores na lista O Hendrick não tá E ainda também né Não teve oferta Vamos lá então pra temporada 2025 É realmente cara Eles seguiram o trajeto Nova temporada mais 2 pontos de overall Ele chega a 66 Cara surpreendeu Ou será que não Mais uma temporada concluída Olha o campeonato brasileiro Véio O Palmeiras mano De atual tricampeão Ele foi o Lanterna Mas que doideira véi É muito louco Simulação aqui no FIFA é muito louco Mano O Palmeiras tá rebaixado Baixado pra série B Depois de conquistar 3 títulos seguidos E olha só cara Apesar Mano é muito louco isso Na moral Apesar do time ter ido péssimo Nessa temporada O Hendrick desandou E parece que realmente agora Ele vai se tornar um grande jogador Ficou em 7º na artilharia 32 jogos 13 gols marcados O time agora não joga Libertadores E ele só fez gol realmente no Brasileiro 13 gols Não fez nada na Copa do Brasil E nada no Paulistão Vamos lá então né Provavelmente a gente vai ser demitido E agora a gente só vai acompanhar A carreira dele de longe Ó perigo hein Perigo de ser demitido A gente tá indo pra mais uma temporada E ainda seguramos no cargo Mas eu acho que dessa a gente não passa E a melhor temporada aí da carreira do Hendrick Só deu um ponto de overall a mais pra ele Provavelmente pelas circunstâncias Que o time passou né É vida dura mano Mano vida dura A temporada 2026 foi pro saco O Palmeiras foi o 11º na Série B mano E no Paulistão foi o Lanterna do Grupo B Caraca véi Mais uma temporada dificílima O Hendrick marcou 8 gols em 38 jogos Uma média ridícula Agora eu vou fazer o seguinte mano A gente já tá numa situação horrível aqui no Palmeiras Eu vou pedir demissão pra gente ir pra outro clube E ver se o Palmeiras consegue vender o Hendrick Ou de repente eu vendo ele pra algum time ali Pra ele tentar evoluir né Que na Série B ele não vai muito longe Vamos fazer o seguinte né Eu vou assinar um contrato aí com o Paraná E ver aí se realmente o Hendrick vai pra algum time A gente sai do Palmeiras pra não interferir em nada Na verdade a gente não conseguiu sair do Verdão Estamos na temporada 2027 O Hendrick subiu mais 2 Agora tá com 69 Tá lá mano Conseguimos uma proposta aí do Atlético Goianiense Já no meio da temporada de 2027 A gente tá vazando do Palmeiras pra não interferir em nada Uma vez que o Hendrick já tá com 70 de overall E agora ele tem que caminhar sozinho Não vai ser titular Vai achar emprego em outro lugar Provavelmente Tirei a webcam e vamos simular então O fim dessa temporada E a próxima também As próximas até ver o que vai acontecer Na carreira do Hendrick Que tem seu último ano de contrato aí com o Palmeiras Eram 5 anos 2027 é o último Não sei se ele vai renovar Por mais louco que possa ser A gente conseguiu subir aí pra Série A Com o Atlético Goianiense Mas o Palmeiras bateu na trave, cara Ficaram em quinto E vão jogar mais uma vez a Série B Cara, só foi a gente sair do Palmeiras Ele atingiu 70 de overall Ele meteu 16 gols Sua melhor temporada até agora E a média também de 7.2 Bora simular mais uma temporada de 2028 E ver se o Palmeiras sobe E se o Hendrick segue Por enquanto ele ainda tá no Verdão Renovou o contrato Bora olhar aqui a Série B, mano E ver o Palmeiras Nossa, décimo colocado, véi Impressionante Saca só, véi O Hendrick já tem 22 anos de idade Mas, mano do céu Ele em duas temporadas simulando aqui Após nossa saída Ele tá com 81 de over Ele tem potencial ali muito bom Pra vários quesitos Inclusive pra fôlego 88 E 93 em finalização 90 em controle de bola Mas ele segue jogando aí A Série B pelo Palmeiras Vai entender, né? Difícil Bora lá então Simular agora 2029, mano Daqui a pouco a gente chega em 2030 Se ele não sair do Palmeiras Dificilmente ele vai sair Já que ele já vai ter uma idade média aí Pra um jogador E os clubes europeus não se interessam tanto Nosso time aí segue na Série A, véi Ficamos agora em décimo quarto Na última foi décimo Eu tô de olho É no Hendrick lá no Palmeiras E véi, pode parar, cara Palmeiras sexto colocado Mais um ano na Série B E o Hendrick Será que ainda tá por lá? Opa, olha só o que temos, hein? Hendrick Garoto subiu pra 84 de over E foi transferido Para o Leeds United Ele abandona finalmente aí o Palmeiras Pra tentar a sorte Aos 23 anos É isso mesmo, cara Subiu ali Sumiu a fotinha dele De boa Mas é ele mesmo, ó Não tá mais aqui no Palmeiras Foi pro Leeds United Bora simular mais uma temporada 2030, cara Mas muito distante Do que a gente imaginava Um Real Madrid Um Liverpool Um Chelsea Algum grande time aí Futebol europeu Pra ele Só sobrou o Leeds Bora ver onde tá o Leeds, cara Se ele tá na Premier League Ou em uma divisão inferior Tá lá, véi Tá lá com os caras Ficou em décimo quinto Nessa temporada E o Hendrick Agora sim Vai jogar por lá A face dele voltou A gente conseguiu ativar Novamente aqui com o Pet E olha só, véi Ele tá aí realmente no Leeds Com 84 de over Tá valendo uma fortuna bizonha Mas eu não sei Se dá pra gente conferir Como ele tá indo Na temporada Bora lá então, mano Já em 2030 A gente encerrando a temporada Uma temporada inteira Do Hendrick Lá no Leeds United Agora é tudo ou nada Pra saber Se ele já vai conseguir Uma vaga Ou se vai fazer Tipo o que fez No Palmeiras Fica lá 6, 7, 8 Anos seguidos Não conseguimos vagas Pra treinar um time lá Da Premier League Cara E ficou difícil de saber Mas olha só O Leeds United Do Hendrick Ficou em terceiro lugar Que campanha doida Foi essa E o moleque Segue lá Segue lá No time dos caras Agora valendo 306 milhões Cara Aumentou ainda mais O valor Com 24 anos 85 em overall E pronto né A gente ficou agarrado Aqui no Atlético Goianiense Se não conseguimos Vaga pra treinar Um time inglês Pra acompanhar aqui Os gols né Que o Hendrick Marca Infelizmente Isso só funciona No rumo ao estralato De goleiro No modo carreira De jogador Tô viajando Modo carreira Jogador Funciona Aqui a gente tá No modo Jogador Modo treinador Modo carreira Treinador Vou fazer o seguinte Cara Vamos simular aí A última temporada 2031 Pra 2032 E se o Hendrick Continuar evoluindo É sinal que ele ainda pode ir pra outro time Agora se o overall dele ficar estagnado nos 85 Aí a gente já sabe que ele não cresce mais E ele vai se tornar aí na medida Um grande jogador Mas um ótimo jogador Mas não aquele potencial tudo Pra se tornar melhor do mundo Que teria que ser 90 e alguma coisa em overall Melhor do mundo e outros prêmios e tudo mais Mas segue firme né Na próxima a gente faz o experimento Com o modo carreira jogador E não esse modo carreira treinador Que cara Só vê se você estiver na mesma liga que o cara Terminou mais uma E a gente segue aí Sonhando com dias melhores Mas o time foi o quinto colocado E tá na Libertadores Agora o Hendrick Segue em 2032 No Leeds United Cara E olha só Ele começou a perder valor de mercado Era 306 milhões na última temporada Agora caiu pra 295 E ele manteve os 85 de over Ou seja O Hendrick não evolui mais E a tendência agora é só de queda Ele se tornou então No nosso resultado final aqui Um grande jogador Porém muito abaixo Do que todo mundo imagina né Um jogador aí Pra ser astro de um time Pra comandar tudo Ele Cara Meio termo ali Mas pra uma carreira bem promissora Ele ficou bem abaixo Do que a gente esperava Tamo junto sempre E até a próxima Na próxima Vai ser no modo carreira jogador A gente vai conseguir acompanhar As artilharias Mesmo depois Do jogador sair Do nosso continente E jogar lá na Europa Como foi o caso dele Tamo junto